Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Controle 2, quem fala com vocês é o Igor Estamos de volta com o nosso Super Mario Maker semanal Hoje eu não vou fazer nenhuma fase em mim Hoje eu vou pegar a fase de outros criadores aí As melhores fases do Star Ranking Vamos ver se a gente consegue se dar bem B de Prosperidade Vamos ver Qual é a prosperidade que está envolvida nisso? Entra aqui primeiro, do cachorrinho Ah Igor não é um cachorro cara, toda vez É Rebenta aí, vai Ih, deu merda, deu merda Caraca, que louco isso aqui Maneiro, curti Caraca Doideira Quase consegui Acabou hein, acabou hein, boa Aí, interessante Essa foi a primeira Vamos nessa aqui agora Ih, rapaz E agora Tá, isso aqui eu tenho que botar o capacete Capacete, tá bom Capacete Vamos nessa Boa Tá, mesma coisa Tem o capacete aqui Vai ter que ser um pouco de correria Eu acho Tá É, acho que eu entendi Tenho certeza que tá bem não Oh, rapazinho O jogador de Mario Aí sim Beleza Beleza Vamos entrar aqui nessa aqui do Thwomp Ai, que medo Tá, pera Beleza Primeiro aqui Ok, deixa eu descer Bem jogado Ai Foi Foi, foi Beleza Fácil essa, né Essa é fácil Homem do peixe voador agora Peixe voador, irmão Isso vai dar ruim Na real Não me parece muito difícil, não Boa Tá Foi embora Ih Veixe, foi embora Bala Tá Tem que pegar aqui Um Dois Boa É fácil mesmo É fácil realmente Beleza Vamos, vamos No canhão Bora Bolotas O que vai acontecer aqui, cara Tá bom Tem que chegar ali em cima Esse aqui é fácil Eu acho, hein Pelo menos essa primeira parte Que é bem tranquila Essa também Agora é hora do GG, neguinho Ele é demais, rapaz O cara é brasa pura, rapaz Ok Faltam dois aqui Falta esse aqui Cara, que absurdo é esse aqui, cara Fui enganado Fui enganado Acho que agora eu vou, hein E o problema é que ele vai ficar tentando me pegar aqui direto, né Calma, então Vem, 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 vem Ai, meu Deus Não Puta vida Na hora do 10, cara Nossa Pensei que eu não fosse conseguir Beleza Agora é só Falta essa Beleza Eita Já começa assim, cara Caraca Já começa assim, né Boladão de amor, rapaz Aqui não tem tempo nem pra tu pensar Pra tu tomar um ar Beber uma água Entendeu Nada disso Boa, jogador Acabou a fase Amém Aleluia 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 Conta a mina menina, irmão DG O poder curativo da risada Risada eu não sei de quem O que eu tenho que fazer aqui, filho? Que doideira Acho que aqui não era assim, né Ih, rapaz Olha as faces que esse cara inventa O que eu tenho que subir, rapaz Milhas Ah, era óbvio que eu ia errar Era óbvio, velho Boa Ok Errei, hein Errei, horrível, hein Ah Ah, era óbvio Eu sou uma máquina de morrer no final, cara Perda a bandeira no final Eu sou uma máquina de morrer assim Agora vai, a gente vai, hein Vai dar tudo certo Bem legal a fase até, né Boa 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 Chegou a hora da nossa automática, moleque Essa aqui tem um bonequinho ali Tá dizendo pra você segurar pra frente Y Então deve ser automática Vamos lá O cara pra desenhar um desses bonecos Nessas Tomb Raider aí O cara tem que ser muito giraia, maluco Tá doido É muito complicado Tá doido Caraca, maneiro É É simples Maneiro Nossa, que viagem, hein E o fantasma seguindo malucamente Nossa, a morte é da... Nossa É claro que se você fosse jogar isso Ia ser absolutamente impossível, né Você sabe Não esqueça Então é isso, gente Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, esqueçam de se inscrever no canal Dá o like Adicione os favoritos E se quiser também Continuar curtindo Mario Maker Dá uma olhada lá no meu canal Que tá aqui na descrição também Beleza Tem Mario Maker lá quase todo dia Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau